Música Peço desculpa, ele sabe, ele me conhece, o irmão, o teu irmão me conhece, mas cada um, cada um Ficou, querido, peço desculpa O que é que eu vou ser? Só que eu vou parar da Vale Ving, que é minha Vale Ving, tá bom, querido? Tá lá, querido, segue teu caminho, tua caminhada Mas o irmão, o teu irmão me conhece, é o da Lua Música Música